Vem, escuta onde está, Marisoletino e Expo, Segura lá, Vê, Segura, Cê, Todos escutam lá, Tecnicapeles, Todos escutam lá, Calotê, Todos escutam lá, Calçarela Todos escutam lá, Tecnicapeles, Todos escutam lá, Calçarela Todos escutam lá, Calçarela Todos escutam lá, Calçarela Colçarela O que você vai dar? Vem, 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 Vem! Aixem-se, senhoras e senhores, senhores, senhores!